O concurso dos 100 assassinatos foi um evento relatado durante a invasão japonesa da China que envolveu uma competição macabra entre dois oficiais do exército japonês Toshiaki Mukai e Tsuyoshi Noda O objetivo deles era determinar quem conseguia matar 100 pessoas mais rapidamente usando espadas No entanto, esse episódio horrível levou posteriormente à execução deles sob acusações de crime de guerra e crimes contra a humanidade Essa perturbadora narrativa histórica ressurgiu na década de 1970 e gerou uma grande controvérsia em torno dos crimes de guerra japoneses durante o massacre de Nanjing O consenso histórico atual sugere que o evento não se desenrolou exatamente como inicialmente descrito nos relatos de jornais Em 1937, o Osaka Manishinbun e o Tokyo Nishinishinbun publicaram histórias detalhando a competição entre Mukai e Noda os dois oficiais japoneses mencionados anteriormente De acordo com esses relatos, os dois oficiais estavam competindo para determinar quem seria o primeiro a matar 100 pessoas com espadas Essa competição supostamente ocorreu durante o caminho para Nanjing, antes do infame massacre de Nanjing e foi coberto em quatro artigos de 30 de novembro de 1937 a 13 de dezembro de 1937 Os dois últimos foram traduzidos no Japan Advertiser Ambos os oficiais supostamente superaram a sua meta durante o calor da batalha, tornando difícil determinar qual oficial realmente havia vencido a competição Portanto, de acordo com os jornalistas Asami Kazoo e Suzuki Jiro, escrevendo no Tokyo Nishinishinbun de 13 de dezembro eles decidiram iniciar outra competição com o objetivo de 150 mortes A manchete do Nishinishinishin da história de 13 de dezembro dizia o seguinte Recorde incrível na competição para degular 100 pessoas Mukai 106, 105 Noda Ambos, segundo os tenente, vão para as prorrogações Outros soldados e historiadores notaram a improbabilidade das alegadas proezas dos tenentes que envolviam matar inimigos após inimigos em combates corpo a corpo ferozes Noda, ele próprio, ao voltar para sua cidade natal, admitiu isso durante um discurso dizendo o seguinte Matei apenas 4 ou 5 com espadas em combate real Após capturarmos uma trincheira inimiga, dizíamos a eles Ni Lai Lai Os soldados chineses eram estúpidos o suficiente para sair da trincheira em nossa direção um após o outro Nós os alinhávamos e os abatíamos de ponta a ponta Após a guerra, um registro escrito na competição encontrou seu caminho para os documentos do Tribunal Militar Internacional do Extremo Oriente Em 1947, os dois soldados foram presos pelo exército dos Estados Unidos e detidos na prisão de Sugama Eles foram então extraditados para a China e julgados pelo Tribunal de Crimes de Guerra de Nanjing No julgamento com os dois homens, estava Gunkishi Tanaka Um capitão do exército japonês que matou pessoalmente mais de 300 prisioneiros de guerra chineses e civis com sua espada durante o massacre Os três homens foram considerados culpados por atrocidades cometidas durante a Batalha de Nanjing e o subsequente massacre condenados à morte Em 28 de janeiro de 1948, os três foram executados por tiro em um local selecionado nas montanhas do Yuhuatai Mukai e Inoda tinham 35 anos de idade e Tanaka tinha 42 anos A avaliação moderna do concurso dos 100 assassinatos e o seu contexto histórico é de grande interesse No Japão, esse evento caiu no esquecimento histórico até 1967 Quando Tomi Oura, professor de História da Universidade Waseda, publicou um documento de 118 páginas relacionadas aos eventos de Nanjing A história não foi relatada pela imprensa japonesa até 1971 Quando o jornalista japonês Katsuyoshi Honda trouxe o assunto à atenção do público com uma série de artigos escritos para o Azahe Shimbun Esses artigos focavam em entrevistas com sobreviventes chineses da ocupação e massacres da Segunda Guerra Mundial No Japão, os artigos provocaram um intenso debate sobre o massacre de Nanjing Com a veracidade do concurso de assassinato sendo um ponto particularmente controverso Nos anos seguintes, muitos autores debateram se o massacre de Nanjing realmente aconteceu E as opiniões sobre o assunto também eram indicativas de que se acreditasse ou não que o concurso era uma fabricação O Sanke Shimbun e a política japonesa Tomoi Inada exigiram publicamente que as empresas de mídia Azahe Mainishi retirassem seus relatos de guerra sobre o concurso Em um trabalho posterior, Katsuyoshi Honda colocou a história do concurso de assassinato no contexto de seu impacto das forças imperiais japonesas na China Em um exemplo, Honda menciona a descrição autobiográfica do veterano japonês Shintaro Uno sobre o efeito de consecutivamente decapitar nove prisioneiros Uno compara suas experiências com a dos dois tenentes do concurso do assassinato Embora tenha acreditado nas histórias inspiradoras de combate corpo a corpo em sua juventude Após a sua própria experiência na guerra, ele passou a acreditar que as mortes eram mais provavelmente execuções brutais Ele então acrescenta o seguinte Não importa o que você diga É bobagem discutir se aconteceu dessa ou daquela maneira quando a situação é clara Havia centenas de milhares de soldados como Mukai e Noda, incluindo eu, durante esses 50 anos de guerra entre o Japão e a China De qualquer forma, não passou de um acontecimento comum durante a chamada de estúrbio chinês Em 2000, Bob Wakabayashi contribuiu com seu próprio estudo, que concluiu que Embora o próprio concurso de assassinato fosse uma fabricação pelos jornalistas Ele provocou uma controvérsia completa sobre a historicidade da atrocidade de Nanjing como um todo Por sua vez, a controvérsia aumentou o conhecimento do povo japonês sobre a atrocidade E despertou a sua consciência de serem agressores em uma guerra de imperialismo Apesar dos esforços contrários dos revisionistas conservadores Em um livro posterior, Wakabayashi cita Joshua Fogel como dizendo que Aceitar a história como verdadeira e precisa requer um salto de fé que nenhum historiador equilibrado pode fazer O Memorial do Massacre de Nanjing na China inclui uma exposição sobre o concurso entre suas muitas exibições Um artigo do Japan Times sugeriu que a presença dessa exposição Permite que revisionistas semeiem dúvidas sobre a precisão de toda a coleção O concurso é retratado no filme de 1994, Black Sun, The Nanjing Massacre Bem como no filme de 2009, John Rabe Em abril de 2003, as famílias de Toshiaki Mukai e Tsuyoshi Noda Entraram com um processo de difamação contra Kachiyoshi Honda, Kashiwa Shobu, Asahi Shimbun e Mainishi Shimbun Solicitando 36 milhões de ienes em compensação e a retratação das publicações de Honda devido à inveracidade Em 23 de agosto de 2005, o juiz do Tribunal Distrital de Tóquio decidiu contra os demandantes O tribunal argumentou que, como ambos os soldados estavam falecidos, as discussões sobre o seu comportamento durante a guerra não infringiam seus direitos de honra e privacidade Em vez disso, poderia ser afirmado que uma narrativa falsa infringiu o afeto e a admiração pelos dois tenentes Mas o tribunal também rejeitou essa alegação O juiz observou que o conteúdo do artigo jornalístico é extremamente questionável Mas que discussões em segunda mão da história não constituem difamação Em vez disso, tornou-se parte de uma discussão histórica em que a avaliação como um fato histórico ainda está em situação indeterminada Algumas evidências de assassinatos de prisioneiros de guerra chineses foram apresentadas pelos réus E o tribunal apoiou a possibilidade de que os concorrentes mataram prisioneiros de guerra com espadas O que, em sua visão, sugere que a história não é completamente falsa em uma parte importante Em dezembro de 2006, a Suprema Corte do Japão confirmou a decisão do Tribunal Distrital de Tóquio Se você acredita que esse vídeo tenha lhe agregado historicamente, deixa o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal E caso você queira apoiar ainda mais o nosso trabalho aqui, eu vou deixar o Pix na tela Qualquer valor é extremamente apreciado Que Deus abençoe a todos vocês e até breve Que Deus abençoe a todos vocês e até sempre